Fala galera, beleza? Sendo bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do Youtube R&T Games, oi sou os aqui no Estádio do Café Bom rapaziada, se inscreve no meu canal, R&T Games, compartilha e comenta, ative o sininho e pode ser perdido o vídeo Deixa aquele likezão, hoje vai ter o jogo Londrina e Cristian pelo vídeo O jogo já começou, Londrina fez 1x0 Rapaziada, inscreve-se no meu canal, R&T Games, compartilha e comenta, ative o sininho e pode ser perdido o vídeo Deixa aquele likezão Estamos aqui comigo, eu e Vitor, salve só Vitor Gaiô, que dai 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 Gaiô, que dai 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 Tá muito gostado em Vitor Hoje vai ser aqui o jogo da clube Aplausos 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 E aí Que bolão Vai pegar, vai pegar Aqui tá muito difícil gravar Vamos ver, vamos gente Esse que eu tenho Esse que eu tenho aqui de Londrina Esse daqui vai caber um Os seus olhos Pelo mais dentido E aí E aí, Vi, você é que Londrina consegue subir ou não, mano? Esqueci Londrina passou Milidade do cara, hein Lá vê Londrina Lá vê Londrina, lá vê Londrina Eu tô tirado Lá vê eu cresci, mano Que isso, rapaz, meteu o chapinão Voltou pra trás Vai ter que Londrina Vai ter que Londrina Lá vê Vai ter que Londrina Vai ter que Londrina Vai ter que Londrina Vai ter que Londrina Tá, velho Tá, velho Tá, velho Descidendo Olha, olha Olha aí, vai voltar Volta, volta, volta Volta, volta Volta aqui, Londrina Volta? Todo aqui de Londrina Olha só, rapaziada Olha quanta gente No meu lado Ele deve estar ali na frente, né? Que beleza, hein, cara? Meteu o chapelão e a bombagem do cara. Que frase! Não consigo, não consigo pegar a camisa. Olha lá, olha o passeio lindo! Nossa, que passeio! Pênalti, como ele foi pênalti? Escatei, Juizão, eu escatei. Eu escatei da equipe do Londrina. Jogada bonita. Jogada bonita, mano. Jogada bonita, juizão, suizinho, suizinho. Jogada bonita, juizão. Vamos lá na frente. É escatez. É escatez. É escatez, de Londrina. É muito melhor! Aham A voz escapou dele, irmão Ai, que merda Pois é, né, Vitor Rapaziada, a gente já atrasou bastante pro jogo Por causa do trânsito, né, Vitor Então tava muito ruim, né Tava cheio Ai, não deu pra gente Vim mais cedo antes Se a gente vim Antes A gente já tinha conseguido Tá lotado Tá lotado mesmo Hoje Hoje vai ser um jogo Como se fosse uma semifinal Na final vai ficar mais lotado ainda É No começo Primeiro jogo do Londrina foi lotado Hum? No primeiro jogo Quando começou o campeonato Primeiro jogo do Londrina É, não tava, não tava lotado Mas desse jeito tá a mão de baixo A mãozinha tá ventando muito Não, a gente tem que tocar A gente tem que tocar bom, né, Vitor Porque a gente tem que começar tocando lá atrás Porque até a gente chegar até aqui no gol Ele já fez do gol rapidinho Nossa, que bolão Que bolão, mas não consegui Tirou bem Tira E vai, vai, vai cara Vai, matador Vamo Esse cara não é matador Porque o atacante tem que fazer o gol O atacante tem que... Tem que partir pra cima, cara Tem que partir pra cima O atacante tem que ir pra cima Olha lá os atacantes Ahn Ahn Bom, aquele cara ali Aquele ali é do Londrina Aquele cara ali é do... Aquele que tá de cinza é do Cri Silvan Tubarão Tubarão Tu vai! Tu vai! Quando acabar o jogo, vai lá com o gol. Acabou o primeiro tempo. Cadê o narrador? Os narradores estão ali, olha. O que está aceso é dos caras lá da Sport TV. E eu, o narrador aqui do jogo, da Globo. Da Globo? Também, tem a dali. Da Rádio, Sport TV, está desses aí. Cadê o canador da Champions League? Está lá na Europa. Está lá, ele está na Europa. Aqui está muito ruim de gravar. Aqui, está vendo essa grazinha aqui? Muito ruim para ver. Não sei lá embaixo, porque lá embaixo é melhor. Lá embaixo é melhor. É, lá embaixo eu gravei o jogo do Londrina e Fluminense lá embaixo. Esse aqui. Tu seu pai estava lá ou ele estava aqui? Ah, porque meu pai estava lá também, junto comigo. Era Londrina e Fluminense. Londrina tinha 2 a 0. Perdeu? Ganhou dois, é o Fluminense? Ganhou! Na primeira vez ele foi campeão. Fluminense? É. Tá voltado? Ah, um pouquinho, um pouquinho. E é gol! 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 É, foi gol! Gol mesmo! É, do Criciúma! O que foi? Foi escantei, né Vieta? O cara cruzou, não tem tempo de subir de cabeça, porque eu não consegui ver muito bem. É rapaziada, agora tá um a um. Um pro Londrina, um pro Criciúma. Vina! Calma, calma, calma. Calma, calma. A gente tem muito jogo pela frente. Um, lá vem o Londrina chegando. Lá vem o Londrina, virou! Tocou! Saiu do lado errado! Batou aqui no segundo! É, escanteia com o Londrina, rapaz! O cara fez o time certinho. Passou lá do outro lado, viu o cara chegando, bateu pro bolso. E aí, vai passar aqui o Zagrante. Ooooo! Vão pra cima, tubarão! Ooooo! Vão pra cima, tubarão! Ooooo! Vão pra cima, tubarão! Ooooo! É o outro escoteio. Ah, não. É lateral, né? Não. Não, é lateral, né? Não vem boa na área, tirou. Não. Tocou pra trás. É, vai, batou, vou, vou! Bora! A bola, sã! Subiu! 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 Ooooo! 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 Vamos ver o Criciúma chegando, vamos ver o Criciúma, vou pro lado, vou pro outro. Vamos pra cima, vamos pro barulho. Ai, goleiro. Ai, 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 mano. Vamos pro barulho. 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 Vamos pro Criciúma. Vamos pro barulho. Vamos pro barulho.